Não todos do PSDB, mas boa parte. Nós votamos contra o projeto porque entendemos que o Brasil não está em condições de ampliar estruturas para aumentar despesas. Nós estamos numa fase do aprofundamento da crise econômica do país. E o Estado brasileiro tem que ser reduzido. Crescemos demais. As estruturas foram aumentadas extraordinariamente, com isso aumentando despesas. Nós temos que reduzir despesas e não aumentar. Por isso votamos contra esse projeto e, obviamente, a coerência nos recomenda votar favoravelmente ao veto.